Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagem de programação para a internet expansada, Java com Web. Então vamos continuar nossa última aula, nós estávamos mexendo no nosso CRUD, no nosso cadastro de usuários, então a gente fez a parte de inclusão e vamos começar a aula de hoje aqui, trabalhando com a parte de alteração, vamos alterar um conteúdo que esteja na tela. Então vamos lá para o nosso Eclipse. Muito bem, tá? E vamos começar a trabalhar. Legal, então o que a gente fez até agora? A gente montou aqui o nosso usuário, nós já temos nosso formuláriozinho, aqui a gente já colocou um formulário, vamos ver como está o nosso formulário, já temos o nosso action correto aqui, pegando o contest patch, servlet usuário controller, aqui já vou colocar aqui para eu não esquecer, a gente vai precisar de um ID aqui para esse nosso form, tá pessoal? A gente vai ter que dar um ID para ele aí, vou chamar de formulário usuário, form user, tá? Vou chamar aqui de form user, né? Formulário do usuário, a gente vai precisar de um ID aqui para ele agora, tá? Aqui a gente já usou os vales de usuário.id, usuário.node, o que é o usuário? O usuário é um modelo login, é um modelo nosso que nós criamos, a gente paca esses valores, tá? Então, obviamente na primeira vez isso vai estar em branco, né? E depois, posteriormente, isso vai estar tendo valores, tá? Então aqui está mais ou menos no jeito já, mensagenzinha, ok, muito bem. Está mais ou menos no jeito aqui o nosso usuário. Bem, então o que a gente vai precisar? Qual é a nossa ideia, pessoal? A ideia é que no nosso servlet, tá? No nosso servlet, o que vai acontecer com ele? Quando a gente, aqui no nosso do post, a gente simplesmente estava pegando os dados que está vindo do formulário, tá? E a gente estava mandando para um gravar usuário, tá? Que está aqui no nosso, tá? Dá, ó. Que era o nosso gravar usuário. Cadê você? Aqui. Ok. No nosso gravar, a gente está dando um insert. Só que o que vai acontecer agora, pessoal? Nós vamos poder ter duas situações, né? O nosso gravar, tá? O nosso gravar, ele vai poder gravar um usuário que já exista, tá? Que já exista, né? Ou seja, fazer uma alteração ou inserir realmente um novo usuário, tá? Então, primeira coisa, a gente vai ter que saber como que a gente vai, se vai ser um novo usuário ou se é um usuário que já possui um valor. Então, o que a gente pode fazer? Para a gente saber se a gente vai dar um insert ou um update, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui no nosso módulo login, vamos criar uma classe aqui no nosso módulo login, tá? Lá no nosso módulo login, eu vou fazer uma classe para testar se esse cara é novo. Mas como é que eu sei se ele é novo, Alexandre? Se o ID dele não possui valor, tá? Significa que ele é novo. Se o ID tem valor, significa que ele não é, né? Passa assim, então, vamos criar um public, a gente retorna um boolean aqui, eu vou chamar de is novo, is novo, é novo, tá? Is novo, vai retornar um boolean. Então, o que a gente vai fazer? Se this.id, né? Se o nosso ID, se ele for nulo, não tem nem o que discutir, tá? Aqui é return true, não tem por onde, né? Se o nosso ID não tem nenhum valor, ele retorna verdadeiro. Se não, else if. Se o nosso ID, se o nosso this, para pegar a própria referência, se o ID for diferente de nulo, e o nosso this.id for maior que zero, só para a gente ficar bem garantido em relação a isso, eu vou retornar falso. Retorno falso. Tá? E o que eu posso fazer? Então, quando eu vou atualizar. E eu vou falar aqui se meu return, só por garantir o ID, for igual a nu. Tá? Vamos garantir aqui a marca. Tá? Se ele não for diferente de nulo, ele vai tornar verdadeiro. Se não, ele retorna falso. Opa, põe uma mais aqui. Então, essa funçãozinha aí, snow, aqui, tá? Vai nos testar. A gente colocou direto no modelo, para a gente saber se ele tem valor ou não, né? Toda vez que a gente distancia, se ele tem um valor, ele vai estar como... vai ser diferente de nu. Então, aqui a gente está testando se ele é diferente de nu, se ele tem um valor maior que zero, só por garantia. Muito bem. Tá? Então, vamos lá para o nosso servlet. Então, o que vai acontecer agora? Nós estamos na nossa tela, né? Nós estamos na nossa tela. Abre o try. Aqui a gente pode... Pode... Pegar um... Para alterar, para alterar não, não vai precisar não. Não vai precisar não. Vamos direto. Então, aqui eu já joguei ele cadastrado. Depois a gente pode mudar essas mensagens aí ou não. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ter que testar, tá? Testar se esse nosso amiguinho aqui, tá? Aqui está sempre pegando os valores. A única coisa é esse aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente recebeu os parâmetros, a gente criou o modo login, a gente distanciou com o modo login, aqui não mudou nada. Aqui a gente vai não gravar o usuário. Legal. Tá? Aqui a gente tem alguns problemas, algumas questões que a gente vai ter que validar. Eu vou gravar... Eu vou ter que validar o meu login. A gente já fez uma funçãozinha aqui para validar o meu login. A gente não fez uma funçãozinha para validar o login. Nós vamos ter que fazer uma funçãozinha de validar o login, galera. Por que validar o login? Tá? Para a gente saber, tá? Para a gente saber se esse login, tá? Se esse login já existe ou não. A primeira coisa que tem que fazer é saber se um login existe ou não. Por quê? Porque lá na nossa tabela... Deixa eu só pegar aqui. Acho que ela está aqui, perdão. Deixa eu mudar aqui de aba para mim. Deixa eu mudar de aba. Oh, meu Deus. Um milhão de aba. Sabe ela? Aqui. Opa. Eu não apeguei a aba certa. Tudo bem. Cadê você? Esse nosso usuário, tá? Esse nosso usuário, o que acontece com ele? O nosso... Futura. O nosso login, ele é único. A gente não pode deixar, tá? A gente não pode deixar... O usuário, tá? O usuário, que é dois logins, né? Não pode ter dois users, né? Com o mesmo nome. Tá? Então, essa é uma validação que a gente vai ter que fazer aí. Que a gente vai ter que testar. Tá? Então, vamos fazer isso no nosso DAO. Vamos fazer isso no nosso DAO. Aqui, depois de consultar. Pode ser depois de consultar. Vamos fazer uma rotininha aqui. Public. Bullion, né? Bullion. Validar. Validar login. Tá? Validar login. O que que esse cara vai receber pra nós, pessoal? Vou receber pra nós. O que que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que... Vamos ter que... Verificar se o login já existe. Se o login já existe. E retornar no verdadeiro ou falso. Então, a gente vai ter que receber o login. Se tem de login. Tá? Já vamos colocar aqui um exception. Enclose um exception pra nós. Tá aí. Se precisar. Aqui tá no erro porque a gente não deu return ainda, né? Tudo bem? E vamos lá. Montamos uma SQL string SQL. Tá? O que vai ser nossa SQL? Selecionar. Select count de um... Ah, acho que eu ainda sei isso aqui, hein, gente? Ou não? O que eu fiz lá no... Eu tô achando que eu já fiz essa função... Sabe quando você tá com o sentimento de... Deja vu? Mas que eu fiz no download-in? Não, não fiz não. Eu não fiz não. Eu achei que eu tivesse feito essa função já, mas... Mas tudo bem. Vamos lá. Então eu vou contar. Né? Contar algo que é maior que zero. Retornando já direto um booleano, né? Chamar de existe aqui pra ver se existe alguém ou não. From. From. Usuário. Where. Pra gente evitar maiúsculo e minúsculo, a gente dá um upper, pessoal. Mais que ele, né? Like. Like não. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Igual a upper. A besta simples. Mais o meu login que foi passado ali. Mais a nossa dupla. Fecha. Fecha. Muito bem. Tá? Pra fechar o nosso upper ali, né? Mas que eu ponho um ponto de vista lá dentro. Aqui também. Só por garantir. Legal. Então, essa é a nossa SQL. Tá? Se eu passar um xandão, eu vou pegar upper de login, mais upper de xandão. Entre aspas. Tudo aqui, ó. Só por simples. Ok. Concatenando. Prepare statement. Prepare statement. Estatement. 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 É igual a a nossa conexão. Conexão banco. Ponto preparei statement de SQL. Muito bem. A gente não tem aqui nenhum parâmetro. Tá passando zarado. Só preparou. A gente já pode refutar. Executar resultat. É uma SQL, né, pessoal? A gente sabe que é o resultado. Então, aqui de res, resultado. É igual a quem? É igual ao nosso spmt.executeCary. Executar nosso select. Tá? Resultado. Res.next. Eu tento movimentar. Tá? Tá? Eu tento mover o ponteiro. Ponteiro para entrar nos resultados. A gente já falou sobre isso. Do SQL, que ele tá sempre no begin of file. Se isso for verdade, o que vai acontecer? Eu já retorno aqui. Eu dou um return has. Ponto. Get boolean. De existe. Tá? Porque o meu existe vai ser o seguinte. Se ele conseguir existir, se isso daqui for verdadeiro, né? Se ele conseguir contar um, tá? Ele vai entrar true. Se não, vai estar com valor falso. Ou seja, ou esse cara, esse login já existe, ou esse login não existe. Muito bem. Então, colocamos aqui no DAO. Não salvou por quê? Salvou agora. Então, voltamos lá para o nosso servlet. Então, agora sim. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que testar se existe. Então, como é que a gente vai testar agora? Porque esse nosso DAO. Usuário repository. Validar login. Tá? Validar login. E agora a gente vai passar até o nosso... Vou garantir aqui. Eu vou passar meu modo login. Modo login. Apesar que eu poderia passar direto ali, né? Ah, posso passar direto o login aqui. Não vai fazer diferença não, né? Ah, porque o login foi carregado da variável. Se foi usado para pegar, você tá? Ah, então não tem problema. Tá? E, por garantia, tá? Eu vou validar o meu login. E eu quero também, olha só. Se o meu módulo... Se o meu módulo login... Também eu poderia estar usando o ID ali, né? Aqui eu vou usar o módulo login.getID, pessoal. Por segurança. Tá? .getID. Por igual a NULL, tá? Então, o que que significa? O que que significa? É... Se eu tô colocando um valor que já existe, ele já tá no troço. E é nulo, eu tô tentando inserir, né? Eu tô tentando inserir, olha só. Eu não tenho o ID. O ID está nulo. Certo? E eu tô mandando um código que na hora de validar o login, ele viu que já existe um login. Ora, se esse login já existe, eu tô mandando um registro que não tem código, significa que eu tô tentando inserir novamente. Tá? Só que vamos usar o nosso message. Vamos só mandar uma mensagem ali. A gente vai montar dinamicamente depois. Já existe um usuário. Usuário já cadastrado, né? Usuário. Usuário. O login, né? Login, usuário. Com login cadastrado. Cadastrado. Opa! Cadastrado. Tente novamente. Tente outro. Tente outro. Tá bom. Ok. Isso sim, deu certo. Se não, else. Else. Tá? Agora, a gente testa. Se o nosso model login, tá? Se o nosso model login. A gente testa a funçãozinha nossa, o is novo. Tá? Se ele for o is novo, eu vou carregar a mensagem. Minha mensagem com usuário cadastrado. 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 Tá? Se não, se não, tá? O que a gente vai fazer? Usuário atualizado. Tá? Vamos usar o SG. usuário atualizado, né? Ou seja, se o is novo retornou falso, né, pessoal? Tá? E aqui, então, dentro do nosso else, ó, a gente executa o nosso model login. Também vou usar o model login. Eu vou, posso usar aqui, model login, ó. Eu tô usando só model login. Eu vou até mudar ali depois, ó. Model login. Model login. Recebe o nosso dao usuário ponto gravar usuário passando o nosso model login. Tá? Então, passei o model login que foi carregado aqui para o nosso gravar usuário. A gente vai ter que mudar lá o model, o, o, lá ainda, obviamente, né, pessoal? Tá? E aqui, aí, já ia mudar porque a gente tava no gravar já, né? Então, gravar sai fora daqui, tá? Gravar sai fora daqui porque se for aqui, dá um erro, né? Então, eu só vou gravar no caso do else quando eu passar aqui do código, tá? Quando eu passar aqui do código, né? Passar aqui do código. O usuário, tá? O usuário eu passei no outro lugar. Então, o usuário, né, é esse usuário que eu tô usando aqui, tá? Esse nome é que eu tô usando pra referenciar aqui, né, pessoal? Ó, pra pegar os dados. Usuário.id, usuário.nome, tá? É a referência que eu estou dando aqui. Opa! Né? Ok. E o dispatcher, a gente vai mandar direto pra lá. Ok, ok, ok. Eu acredito que seja isso mesmo. Aqui faltou um ponto e vírgula. Muito bem. Ok. Então, agora, a gente vai ter que mexer no nosso DAO, né? No nosso DAO direto agora. Então, o que que vai acontecer no nosso DAO, pessoal? No nosso gravar, né? Mais precisamente. Tá? No nosso gravar aqui, a gente simplesmente tava dando ali o gravar ao usuário. A gente vai ter que trabalhar nesse cara aí, né? Vai ter que trabalhar. O que a gente pode fazer? É a mesma coisa. Se... Quem que a gente recebe aqui? A gente tá chamando de usuário, né? Se usuário.isnovo, tá? Se é um novo usuário, tá? Eu vou deixar tudo isso daqui dentro do nosso condição verdadeira. Tá? Então, eu vou executar ali. Acho que até o comit eu posso deixar depois. Tá? Até o... O execute eu poderia deixar depois. Vamos lá. O comit eu deixo depois. Se não... Não. Else. Else. Então, se cair na nossa. Se o is novo retornar falso, o que que significa, então, pessoal? Significa que, né? Esse nosso amiguinho aí é uma alteração. Tá? Então, a gente vai montar a nossa outra SQL. String SQL. Tá? Update. Usuário. Set. Vamos olhar os campos pela ordem lá, que eu não me lembro. Ah, tá aqui, ó. Nome. Set. Nome. Igual. Interrogação. Vírgula. É... E-mail. 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 Igual. Interrogação. Login. Igual. Interrogação. Opa. Interrogação. Vírgula. Senha. Igual. Interrogação. Where. Opa. Very. E-mail. Where. ID. Igual a. Interrogação. Fechamos aqui. Fechamos o ponto e ver. Muito bem. Tá? Montamos a nossa SQL aqui. Tá? Montamos a nossa SQL. Ah... Conexão banco. Ponto. Preparade Statement SQL. Muito bem. STMT. Ponto. Set. String. O primeiro parâmetro, que vai ser quem? Vai ser o nosso usuário. 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 Ponto. GetNorm. STMT. SetString. Dá até pra gente fazer. Um só, hein, cara? Vamos tentar diminuir aqui. Vamos escrever. Vamos ver como é que dá pra diminuir isso aqui. Dois. Usuário. Usuário. Ponto. GetEmail. Então. STMT. SetString. O terceiro campo. O terceiro campo, perdão. O terceiro campo. Usuário. Ponto. GetLogin. GetLogin. STMT. SetString. Opa. Errei ali. SetString. Parâmetro 4. Vai ser o quê? Vai ser o usuário. Ponto. GetSenha. Muito bem. E o último. STMT. SetString. Não vai dar porque tem os cinco, né? Tem os cinco parâmetros, né? Usuário. Usuário. Opa. Viu o ponto. GetID. Do nosso código. GetID. Muito bem. Tá? Então. O que ficou aqui? Ah, ficou um ponto ali, ó. Muito bem. Pode ser mais. Muito bem. Preparou? Executou? Ftmt. Execute. Update. Execute. Update. Tá? E o commit está depois. Tá? A gente pode retornar o commit depois. E aí, já retorna a consulta do usuário ali. Qual o meu else aqui? O que aconteceu com o meu else? Ah, faltou um parêntico aqui, né, pessoal? Usuário. Pronto. Muito bem. Olha. Pronto. Tá? Então, olha só. A gente usou o console de novo. Fizemos o teste. Né? A gente executa esse teste aí. Vê o que ele vai fazer. Tá? Vai o que ele vai fazer. Tá? Se é um usuário novo ou não. Se for novo, né, nuvo, ele vai retornar no game. Se não, ele dá um update. Tá? Na prática, deve estar funcionando, pessoal. Vamos ver então o que aconteceu aqui. Vamos rodar o nosso server. Vamos rodar aqui o nosso server. Muito bem. E vamos pra lá. Localhost, JavaWeb. Então, Xandão. Um, dois, três. Nosso login. Cadastro de usuário. Então, o que aconteceu aqui com a nossa tela de usuário? Tem algum problema com a nossa tela de usuário? Vamos dar uma olhada aqui. O que aconteceu aqui com a minha tela de usuário? A minha tela de usuário aí. usuário. Vamos ver. Bati alguma coisa aqui. Sem querer. Querendo. Cadastro. Quest. Expect serverless usuário controller. O nosso form user. Não vai ter problema nisso. Um printinho aqui é barra serverless usuário controller. Tá ok, mas vai também não impedir carregar. Estranho, 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 estranho. Voltam, voltam, voltam. Ah, tá que a história, sim. Não me lembro aqui. Se é a sua tela de script. Vamos ver se não acha que tem um print ali. Tem um print ali. Ah, quem tem um print aqui. Ah tá. Aqui ficou caro enterrado, né pessoal? Tem um print lá. Se está me enterrado aqui. em plate mesmo? No acáplate. no e chocolate. assim o tablet o tablet para alunos está certo também está certo, carregou certinho está certo ele se perdeu em algum momento aqui pessoal, alguma coisinha ficou perdida não tem alguma forma agora, ok, ok, ok eu vou fazer alguns testes aqui pessoal vou deixar vocês irem fazendo essa alteração eu ia fazendo a sequência aqui para também gravar, fazer a exclusão tá? mas para a gente não ficar parado aqui tá? então a gente vai vou liberar já vocês para fazer essa alteração e na sequência a gente vai fazer a inclusão tudo bem pessoal? a gente vai ficando por aqui espero que tenham gostado se gostou curte o vídeo segue o canal dá um clique no sininho até a próxima pessoal tchau tchau